Mais uma oferta aqui na 4F Motors pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês esse lindo Polo do ano 2019, modelo Comfortline com uma quilometragem de apenas 44.500 km rodados é isso aí, um carro muito novo, muito bem cuidado e a pronta entrega para vocês pessoal esse Polo aqui vem com uma motorização 1.0 turbo, gerando aí 128 cavalos de potência atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades, tá? ele já vem aí com os freios a disco nas 4 rodas, rodas essas delega leve no aro 15 galera ele tem um porta-malas com capacidade para 300 litros e um tanque de combustível com capacidade para 52 litros e falando em combustível, ele faz um consumo médio na cidade no álcool de 8 km por litro e na gasolina 11,6, na rodovia é um carro que vai fazer no álcool a média de 9,8 e na gasolina 14,1 beleza galera? esse motor 1.0 turbo da Volkswagen é um motor muito consolidado no mercado econômico, forte, realmente muito bom, tá pessoal? esse Polo aqui já vem também com os freios ABS, 4 airbags, alarme antifurto perimétrico e volumétrico tem cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes controle de tração e de estabilidade tem também seta nos retrovisores isofix para fixação da cadeirinha infantil assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento traseiro, beleza? ele também vem aí com apoio de braço para o motorista o volante com ajuste de altura e profundidade e também tem os ajustes elétricos de todos os vidros e retrovisores assim como o banco traseiro bipartido e rebatível e a kit multimídia com espelhamento celular leitor de cartão de memória conexão USB e Bluetooth e também volante multifuncional, beleza galera? carro muito novo, muito bem cuidado pronto e entrega para vocês esse daqui foi avaliado pela nossa equipe não tem retoque de pintura, não tem risco, não tem ralada é olhar, gostar, pagar e levar beleza galera? fica aguardando o contato de vocês um abraço!